isso ai, isso ai, isso ai, toma livro no youtube e na mim viu, charlie gato e a todos bem vindos ai, eu quero agradecer, é isso ai, mimmo tv e youtube, aqui o bicho pega, quero agradecer vocês ai galera, vamos começar mais uma live aqui no nosso vídeo canal ai, fala com nós que nós somos ao vivo ai, isso ai, mimmo tv e youtube, é o canal Fagner Canberra quero agradecer, vocês estão marcando presença ai nos nossos humildes canais, é isso ai galera, sejam todos bem vindos, segue lá no youtube, o canal Fagner Canberra, então Fagner Lima no youtube lá bora, vamos começar a transmissão aqui, aqui o bicho pega não tem bababai na mim não, sejam todos bem vindos ao nosso canal boa tarde galera, boa tarde, já funcionando também no youtube, viu, na mim tv vamos bombar aí vamos bombar vamos bombar vamos bombar é isso aí é nóis e essa aí tô transmitindo com o Fagner Game BR também na pelo YouTube aí viu maior canal Fagner Lima entra aí galera vamos lá mas vai ver se não é que mexe na hora é para vai galera rapaz vai família venta vai ver a transmissão de luxe e aí Se eu tivesse, eu vou arrumar um que conectou, outro monitor, outro monitor que me deu conectar E aí galera, cadê, 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 cadê o, cadê o pessoal pra jogar como ele, não tem ninguém Olha o Simara aí E aí Simara E aí Fábio Estou nas duas plataformas, eu consegui Deu certo, né Mas não deu o que, passei a tarde todinha, a noite quase toda ontem e hoje arrumando Ficou show, velho E os caras estavam jogando mais cedo, ó Estava jogando com o Xande e o Renan E cadê o resto dos caras, o Lamão já está correndo, velho Deu umas partidendo aí Oi, Saribel vem aqui Vai rejeitando Pô, velho, não tem mais ninguém pra jogar com nós Não, eu mandei mensagem no grupo aí, só ver se vem, vocês vem Vamos jogar uma, né Mandaram aqui pro Renan Manda aí Quero agradecer, galera, vocês estão marcando um presente na nossa live aí, né O Xande também está aberto no YouTube, cara Quero conversar aí, estão lá, viu Nos dois aí Aí pode digitar qualquer coisa aí na minha ou no YouTube aí Mano, quem diria, com um pulgrinho de graça, velho Eu consegui conseguir segurar pra ficar bom desse jeito, velho Maior do que um bug que eu consegui aqui E é de graça Renan, não está respondendo não, bota aí Duvo versus squad aí Aí vai dar merda, não Nem que ideia Vamos ver se o Marcos joga, velho Você vinha? Rapaz, mas você estava ruim de achar partida, viu Ah, até agora que eu não está aí não Mas agora que eu estava difícil demais Dois, três minutos, quatro minutos Olha aí, né Ele já está falando que o bastardo joga É, ele falou aqui mesmo E o Xande, mano Claro, iniciei O Xande saiu agora dizendo que ia na rua Ah, tem gente que está chamando Mas paramos agora pouco É, eu estava terminando de configurar aqui Eu entrei mais cedo Dei uma olhada no jogo Eu falei, ia jogar Mas não tinha conseguido configurar Não Não tem ninguém para você chamar, né O Xandei Não tem não Zero bala A rocha aí Então, bora Pegar alguma Porra que tinha um mestre daí que tu colocou aí O idioma aí Olha o idioma Não, Deus Deus do céu Estava aparecendo outra coisa aqui Ah É, galera Vai começar a bagaceira, vô Aqui Não tem nem Não tem nem Há É, se eu não Cão Não tem nem Há e deixa eu ver aqui, vem a palavra galera, vem a palavra e vem, começa a bagateira, e aí galera, boa tarde, boa, é fazendo mais, deixa eu cheirar um mito de álcool aqui para esse desperto, vai cair lá, cai aqui velho, vai cair na ponta da ceia e fica aqui por lá, não tem luxe não para quatro cabeças, poliana também, olha a Maria, porra, não caiu quase ninguém na base, caiu muita gente poliana ele também, viu? Poxa, que lá caiu mesmo gente, eita porra, vai cair escola aí vai cair rosó aqui aí ó, o pessoal tá caindo muito na escola bicho, rola rosó agora aí ó, vai cair rosó aqui a cidadezinha aqui tem do lado, tem luxe pra caramba, e aqui também tem né, vai cair aí ó, vai cair aí ó, vai cair aí ó, vai cair na galera, se cair bem, tá, se cair bem, tá, se cair na arma não mata, não vou cair na arma, pois é, esse é o problema, vai cair nessa ponta aí mesmo aí ó, só descer, só descer, tá caindo gente, vou vir aqui agora aqui, não vi ninguém, não vi ninguém, eu tô achando que vai cair, porque dá uma travadinha, deu 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 deu, vai 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 vai, não dá para ver, pegar o prédio, não filho, não entre na mesma casa não filho, meu Deus, Jesus, Jesus, colocou o nome na casa o cara entra na mesma casa, o opo que pariu, tem teu nome aqui não cara, próxima vez tu coloca, como é isso não filho, é jogo, joga quantos anos, jogador de Free Fighter, é, opa já tô em cara aqui ó, porque quer ensinar um pouco, quer ensinar um pouco, Dá para ver, dá para ver que você é jogador de Fifara Boa jogada, eu já ganhei vocês dois, velho Estou na mesma casa, Luciano, com tanta casa o cara vai para a mesma casa Está pior que o moleque brigando com vocês dois, velho Não, é burrice isso daí Para não ser babadinho ninguém não, velho Pode jogar essa porra, velho Vai matar logo que eu já estou... Está inquieto Pronto, eu já estou arrumado Ful do ful do ful Olha a torneira Está gostando, é uma escarela que é mata Eu tenho suplementos Olha galera, cadê o pessoal da live aí, vamos mandar mensagem, vamos conversar aí, está vivo na duas plataformas no Youtube e na Meme TV, vamos embora, vamos embora Opa, tem M4 aqui em cima Eu tenho suplementos Eu tenho suplementos Opa... 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 Vai ficar aí Opa... 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 Pegou todo mundo aí? Já caiu aí? Acho que não viu mais ninguém não Caraca, tem? Sempre tem não Estou com o M4? Não Em cima da igreja Estou no prédio aqui Olha galera, tem um M4 em cima da igreja e tem um Escarela no Lutobu debaixo aqui Beleza, olha, tira Do lado da igreja o Lutobu está Beleza Quem quiser que chegue e me fale Pegar as granadinhas, porque essas granadas aqui é boa para aterrorizar os dois Já estou com dois Mano, o Bullin de graça, o pessoal da igreja criou é bom O cara fazer lá e o cara não estiver querendo gastar é ótimo Tem um foguinho Está para fazer em várias plataformas, o M3 Olha, outro aí quase O que? O que problema? Eu estou com umG, rapaz O bicho é bobo Mano Estou fazendo no Youtube bem na mime Der para colocar a quantidade de coisas que você quer colocar Colocar uma Olha o M4 vei Não Olha o M4 de Madrigo Senhor Princess O que é que é a esquerda? Um pinão no vapor, o outro boot deitou na grama É só um pente estendido, com um pente num... E Vous employez ? Deixa eu ver... ... A linha na linha da TV caiu, porra A NIMO TV e a KUB TV, a KUB TV tu faliu já A NIMO, os caras que saiu tudo, tá tudo no Facebook agora A NIMO já tem um tempinho que eu faço mais nela já, eu comecei aqui, tô fazendo aí Não tá dando certo na NIMO não, tá pagando pouco, tá exigindo muito, pagando pouco É, qual o nome pra como é mesmo? Prascal Vou pesquisar aí, é um plugin plugin Prascal aí cê acha Dá um trabalho pra configurar véi, depois que configura fica bom Eu vou até mandar pro Xand aí Pera, talvez ele queira É, eu falei com ele que eu mandava pra ele, até esqueci aquilo que tiver online Acho que daqui a pouco ele entra aí Aqui pra fazer live velho É, Pascual É Z, 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 Z É Cês tá lendo no OBS Ah, tô ligado É que o OBS só tem como fazer live de uma plataforma só né Isso, isso Aí com um plugin cê consegue fazer em várias e é de graça Eu vou agradecer o meu colega lá porque Eu peguei uma plataforma paga ali E não chega nem nos pés daqui, a gente quer de graça ó E aqui não traz de jeito nenhum Tô ligado Tô ligado Eu queria achar uma, um Snipe mas ta difícil Que arma você ta usando? Eu to de Scarelli M4, até agora Eu boto duas pedras aqui Olha lá, os caras ta escondendo agora O baiano vai fazer um pinta ruim mano Ta A minha ta boa mano, a minha ta E a minha ainda não paguei ainda, falei com o cara lá e eles melhoraram Ta jogando agora um pouco, ta normalzinho Agora Dê essa queda aqui É Eu to com Meus Mega voltou normal né Os 340 voltou, ta 360 aqui Eu atrestei e pôs que ta indo lá na tutaforma Que haja a internet A internet por rua não dá conta não Nem adianta Eu to com Eu to com várias versões Ele né De 7.0 a 5.3 Tem mais ou menos umas 20 versões dele É Pega a mais nova A mais nova é completa ta ligado Porque tem um ai que é um programa ainda Ai o programa é mais ruim de mexer Aqui não Aqui é Você quebra a cabeça mas fica bom Passei aqui né Bora Bora Mas ta só nessas casinhas aqui Eu tava fazendo no OBS Studio e OBS normal Ah Você tava fazendo Fazendo duas lives né Num só né Olha Eu tava usando dois programas Eu tava usando dois programas Eu tava fazendo um só Eu tava usando dois programas Mas é Agora tem como você usar um só e fazer um Z É porque a outra mut... É porque a outra mut... É... bugava o... O áudio do jogo A gente ficava baixão E eu não tenho mesmo a controladora de som Entendeu? Tá ligado Agora dá pra você fazer em tudo A configura direitinho e deu sem quebrar a cabeça Não tem quantidade de unidade não Se tiver interredo de boa Você pode sentar o seu rafo A rei na certa forma Se você quiser Essa é 150 MB Dá pra fazer Quanto? 150? Só a rei na... Aham Dá, dá Eu tô com 300... 340 Mas eu tô chegando a 360 Ótimo 160 de... 160 de... De upload É upload demais Aqui... Aqui... Aqui é quase 50 de upload Tá bom Dá pra fazer em tudo já Você não usa isso tudo? É... Eu tô usando 30 aqui, tá bom É... Eu tô usando 30 aqui, tá bom 5 pra casa Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo aí O Bahiano entrou esse marido Isso daqui a pouco tá de volta Beleza... Tá futeado aqui ó... Também... Vai ter cara aí vô... É espécie... Diz que ia fazer o lanche aí... Putz que pare... Fecheu lá... Um... Um... Um Jorge Bo Caralho Melhor a gente ir pra lá Pegar a... Marcação do hospital Fica lá de boa Que é alto Tem aquela montanha lateral Fazendo uns quilosinho Depois eu vou caçar mais nas duas plataformas aí... Ou três mas eu vou fazer lá... Eu vou abrir quatro lá e vou ciclar tudo de uma vez Eu vou ver o que que vai dar Eita... Eu tenho que caçar um carro... Eu tenho de carro aqui Esse é quem? Esse é quatro ou um? O quatro... O Gui tá falando... Gui tá lá atrás lá... O Gui tá lá atrás lá... Tem um cara lá atrás... Tem um cara lá atrás... Entra aí... Eu não sei se suí desse jogo quando tem um avião velho... Tá gravado... Uma ponta lá travada... Tá gravado... Eita... 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 O Gui tá lá atrás... O Gui tá lá atrás... Atenção Amei Am Ia E aí Na porta Bravo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Peraí. Tem cara em cima da pedra. Peraí. 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 O que o Renan é esse, véi? Um dia você tem do interior Não, ele tava me tirando, eu sou do interior Ele tava me tirando, né? Olha eu Renan pros problemas dele pra lá, eu tô fora O que o Renan é esse, véi? Imagina algum ponto perto dessa Baiano, véi Não sei não, viu Daqui a pouco Tô fazendo lá no Youtube também, véi É? Ah, ó, dois contraforos na Rota mesmo Ida até falar com a próxima parada Sabe qual foi? Eu tô pra comprar pra mim Um processador Aí eu tô em dúvida entre o 5, 9.600K No caso o KF Que eu tô com a placa de vídeo O 9.400F Tudo em 5 Só que aumentou muito, velho Não, tá barato não Esse pessoal que eu jogo não é meu não É da minha esposa, entendeu? Imagine, eu fui No Paraguai comprar a espécie desse computador Ano passado É, pra comprar barato se for lá É, pra comprar barato se for lá É no Paraguai Eu fui lá pro... Olha o carro aqui, ó Eu fui lá pro lado Eu fui lá pro lado do dólar tava 3 Tem carro do lado lá Tava 3.100 dólar É, tava em conta, né Comparação que é hoje É Quase seis reais Quase seis reais Deixa eu ver Umas quatro vezes É, porque o... Tanto o... Tanto o valor, né Que você pode trazer depois também, né É, apresenta aí, dá um Na verdade eu fui quando a cota era 300 dólares Agora se eu não me inventar 500 Se eu não... Uma coisa assim Só que... Com esse dólar alto Não vale a pena não Não dá quase nada mesmo Aí é melhor você comprar aqui no Brasil É Aí eu comprei o meu PS4 Isso em 2016 Que eu fui lá pela primeira vez Eu preciso o meu PS4 Comprei tanta coisa, velho Comprei uma Sky Gato É Sky Gato Na casa tem uma Que eu instalei Ah, sim O meu é o... HTV5 Lá em casa aquele é... Lá em casa aquele é... É... Media Box Não é... Esqueci, é Media Box Mas é aquele outro É... Cine Max Ou Cine, uma coisa assim Sei, conheço O meu ele só precisa de internet Lá de casa pega uma antena com internet Tanto faz, tanto faz Se tiver uma internet pega Se tiver sem internet com antena também pega Não, é Cine Box Aqui de casa eu tenho TV Box Cine Box TV Box pega bacana aqui Pega também, é a mesma coisa do Cine Box Mas eu não... Aqui em casa eu tenho a net né Eu paguei aqui... Eu paguei aqui... Eu paguei aqui 300 e pouco Eu tenho a net aqui... Barato 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 Porra cara eu... Porra velho eu não confio Acredita velho Olha eu comprei no mercado Livro a rodo velho Estou até anunciando um processador Tá ligado? No mercado você compra Se tiver algum defeito eu recebo o dinheiro de volta Sim... Pelo mercado pago tem como você fazer isso É... Eu trabalho... Eu vente também no mercado Tem uma... Placa de vídeo lacrada velho Olha... Tem uma vega 56 Lacrada Olha... Tá... Paguei 1260 mais ou menos Hoje está em 1800 É uma placa boa... Ótima ela Ela é top velho Aí minha esposa ela já falou comigo E aí o computador vai comprar quando Na verdade eu tinha um e eu vendi as festas Aí você quer que computador? E hoje eu estou sem Pô... Eu... Eu ia pro Ryzen É... 3 e 500x Mas... Aumentou muito Comprou um... Um Intelmos de quinta geração De quarta geração pra cima já Já roda tudo já com essa placa de vídeo Me perdoe Um Intelzinho de quarta... Da quarta geração assim entendeu? Já roda tudo já com essa configuração Essa placa de vídeo roda tudo Fica mais em conta É mas nada contra velho Nada contra Cara... Eu sei que lançou agora aí a décima geração Já tô de olho mas tá muito caro Não... Eu tô falando os lá Pô... Não consigo agora não Os jogos que eu tenho no meu... HD externo Cara você fica doido Aí ó... Você baixou... Call of Duty Eu tenho Eu tenho Eu tenho um porrada de jogo aqui Tá de graça tá velho Call of Duty Ah então tem jogo de marro aqui Olha o lugar aqui tem munição Eu tenho munição velho Não tem nada Vamos pegar as caras e arrumando já no outro lugar Já não tem mais nada não Fora Pode vazar Quer dizer que o Renan tá arrumando a casa pro nego né Eu vou dizer que foi o Simário que falou Nego? Aí eu... O Fagner de prova aí Oxi... Fagner é baiano O Renan... O Renan... O outro safado Ele ontem... Ele ontem... Ele ontem né Ele... Ele... Ele começa a jogar e... Quer arrochar nos caras e morre Fica doido em toda a rede pra gente morrer junto ó Nunca errei daquele jeito Cara... Aconteceu quase isso O Simário... É... Tinha um maluco lá que deu um tiro Mostrou a nossa posição Aí Simário... Renan não vá... Renan não vá... Renan vai... Minto... O Simário foi... Derrubado Renan foi... Levantou o Simário... E foi... É... Invadir... Tomou o tiro... Morreu... Pegou lá e saiu do jogo Ele morreu na granada ainda... O cara derrubou na granada Deu uma bola ali meu irmão A gente ganhou aquela partida ainda Eu tô aqui... Aí você ficou puto de raiva Foi... A gente jogou bem aquela partida velho Vai até correr né... Não deixa a gente doido mano Ó galera... Eu tô com esse PC meu aqui Que é um 47 de... Quarta geração... Quarta geração... Quarta não... Mentira... Quinta geração... E roda tudo mano... Eu vi um... Poxa... Tipo esse mesmo de 9600K Ele faz overclock velho... Mentira... Faz logo overclock... Bota ele no máximo... Dá pra rodar tranquilo... Dá pra rodar tranquilo... Se é pra rodar... Dá pra rodar tudo... Esse meu aqui roda tudo ó... E tá normal viu... É um bicho doido... Para aí... Para aí... Para aí... Vai me matar... Maluco... Ué... Mas ele pulou do carro ó... Não... O cara que me atropelou... Do carro? Foi... O cara que me atropelou... O cara que me atropelou... Tem nada que... Nessas casas não... Viu... Tem um AKM... Pelo menos... É... Alguém que AKM? Grande arma... Eu to de volta... Não... Minha munição 762... Esse mais bom... Olha galera... Vamos na Caspred ali... A Caspred ali... Sempre tem muito ó... Na em cima... Bora... Bora que eu vou me curando... Diride você cabeça... Que eu vou me curando... Depois eu vou mandar um link... Pra você divulgar... Meu canal no YouTube lá velho... Demorou... Já era para mim... Pra divulgar... A minha esposa tem o canal no YouTube... Hã? Minha esposa fez o canal no YouTube... Porque a gente... Viajava... É bom, mano. Mas tem que estar postando dentro direto. Conseguir fazer o que você quer. É. Isso é fato. Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. É colete ali. Colete? Nem vi. Foi. Consegue. Eu sei que o Renan morreu. Consegue. Pegou o ar e está do jogo. É, desse jeito, mano. E foi a partida que a gente brocou, velho. Passa aí, fi. A gente ainda ganhou a partida ainda e ele lá. Ele jogou muito. Toda vez... Ah, sim, olha lá o cara com o Renan. Vai aí. Vai aí. Vai aí, Malu. Vai superando, vai superando. Vai superando. Larga meu buch. Oce, mas você roubou meu buch. Tem esse mano? Olha, bicha lá atrás. Bicha lá atrás. Bicha lá atrás, viu? Cê tá roubando muito mais ou menos não, Bahia. Não tá prendendo demais, viu? Poxa do céu. Deixa a arma pra mim que eu tô com um ump. Um outro. Você deixou a Mini aqui? Fui. Quer que você machucou aqui, hein? Eu peguei a Scarelli. Bora, bora, bora. E a outra? A outra é a... A arma que eu tô e a umpe. É. E a minha? rapaz, ele pegou a K98 peguei não, vou mexer pra você esse do Renan é mentiroso rapaz, esse é piloto pior que ele Renan é pasteiro rapaz, ainda agora nós jogamos a primeira partida eu entrei dentro da casa que o cara ficou puto, imagina eu roubando o loot dele deixa aqui, deixa aqui na casa caraca morri não dá, eu tenho que passeio senão eu morro eu já morri aqui o cara tá de capa 3 finalizei um aqui teste, tinha um stop tô caçando, acho que é cheio de diamante não, era só esse seto tem um que pra nós o inseto, velho tá vindo como um boot, meu irmão no chão tem 3x aí, ó tô pra agachar a mina tu quero, velho deixa a minha deixa eu pegar a minha minha ô, se mora pega a mina solta aí, solta aí filho da mãe merece, merece que eu morrer peguei ele, ele, ô desgrama peguei, ele tava pulando a janela ninguém tem a mina ninguém tem a mina em 14 não, é? cadê a mina? cadê a mina? esse malo não pegou a mina não? peguei cadê o rei, né? cadê o chão, né? Renan tá ocupado arrumando a casa pro nego deixa o cara ser feliz o cara tá complicado tem gente aí, é? tem, tem um carro aqui parece que tem, parece que tem parece, eu tenho com a certeza parece que não, tem não deixaram esse carro aqui meter o pé só se encontrar o outro mas assim que nós chegamos deu uma travadinha deve estar entocado cuidado aí é nas carras da frente é nas carras da frente é isso aí galera é transmissão, é live do Bra vamos aqui nessas casas aqui marcar a localidade deixa a qualidade 720p não vou botar pra transmitir 1080p não, tá bom não forçar a mão do PC é duas transmissões aqui também já aqui também já ó Zé baiano, o PCzinho é o Fast Live nele lá é o PCzinho é o Fast Live nele lá é o PCzinho é o Fast Live nele lá roda tudo então é bom não é o que? não é o que? não é o que? ia porra eu tô jogando na qualidade máxima do jogo então tá bom eu vou achar um 2x aí eu quero e pente tendido também por favor bora roda 2x2 tô de capa 1 ainda velho tô capa 3 eu vi do maluco que você derrubou uhum tô esperando o rapaz vim trazer uma 1060 aqui velho de 6GB a minha é mais giga mas é porque eu tô com uma placa da AMD e o processador da Intel acho que a Intel com a Intel fica melhor a placa de vídeo é da? a melhor é da Intel né a placa de vídeo que eu tenho aqui é da AMD é é tem que tá casado alguém quer 3x? quero vou jogar essa dívida não tô achando outra arma adios mesmo achei uma 8x oi esse maluco também não quero não que eu não tenho arma pra isso tá achei a 8x e tô sentindo a mini 14 12 ai queria a 3 né queria a 3 eu quero a 3 tu me pega aqui um capa até uma 3x já quero achar uma sniper aí achar não aderir tá aqui um aqui vai até capa 2 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 aqui peguei já capa 2 é um sniper marquei a AK98 aí pra ti essa daí não mata nem o que tá moro bora 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 tem mais nada de loot não velho vocês tem aqueles kit médico eu tenho deixa eu ver na pesquisa aí deixa eu vou levar aqui galera vou nem ir a última tem um dois tem um o primeiro socorro E aí eu preciso de um kit desse eu tô batendo no carro gasolina a gasolina vai ter na frente já vi já vi a rocha mais e não para aí finalizar em ai não Deu o B1 Deu o B1 ainda passei por cima peguei os outros peguei dois eu só peguei um ah tomei tomei tiro lá em cima lá em cima olha 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 a desgrava do racco olha agora me levanta aqui pô vai pegar minha arma ali to levantando to nervoso to nervoso é to nervoso to nervoso to nervoso cego agora to levantando já foi treta usa bilheto aí tudo aí para nós sair daqui vai ser treta olha vamos explodir os carros eles já estão naquele lado agora e joga mais um lugar eu estou lukeado que caramba ele me deixou que bala nele para ele eu vi deixa eu ver eles calma Deixa eu botar essa WM para cantar aqui, dois, tá lá em cima ainda, tu achou também um? O cara que eu matei aqui tava, tinha duas, bora pegar o Caio e vazar, bora, bora, vamos pegar o Caio e vazar, bora, ele já tá indo no outro morro lá, lá na esquerda, já vi, aí ele correndo, olá, vamos pegar o Caio e vazar daqui, vamos, vem um, ele vai levantar, bora, 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 não dá, não dá não, desce, 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 cê é doido, o Caio vai explodir, bicho, ele levantou o outro lá, então vamos pra casa, vamos pra casa, tem um cara aqui se metendo onde não foi chamado velho, é, eu ia pegar pra mim um snipe velho, não peguei nada velho, Pai que tu tá com quantas munição, já dá, tem gente aí pra baixo aí agora, era o cara de cima, olha aí o cara, o comunicador ficou lá, foi ele, ficou lá, foi, o comunicador ficou lá, foi, o comunicador ah tu, minha internet parou aqui velho, minha internet parou tudo aqui, meu caraca, bora, bora, eu derrubei esse, vem aqui, olha, eu derrubei um, mais pra casa, o do carro foi o que derrubei o do carro foi o que derrubei, o do carro, o do carro foi eu, não foi eu que, tá maluca, eu tô de rambão mano, marca o dali de cima ali que eu não tô vendo não, pera que eu tô indo galera, aí contou pra mim esse daí ó, um agora, o do carro, tá chegando o cara aqui ó, watch out, marca a location, watch out, tem dois ali ó, tem dois ali onde eu marquei ó, eu vi, a roda tem dois, não tem que sair fora do carro do gás, derrubei, finalize aí, finalize aí, tá onde os caras, cara, já foi, já foi, vamos pegar o carro, tem outro lá, porra, nós tá jogando demais viu velho, nós tá jogando demais mano, quero agradecer vocês estão na mesma tv galera, no youtube também, é nóis, eu tomo junto, vem, 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 me levanta, me levanta, ebora, agora não dá tempo mais não velho, dei uma, então vem pro revolute pelo menos né, eu derrubei lá no carro, lá perto do carro, ei garra da porra, me lasquei, vou cair, agora não dá pra levantar, consegue vim aqui não? não dá não Samara, eu vou tentar correr, dá não, ei que grã, eu morrer também, pode correr, não vai dar pra mim também não, não vai dar, ai vai, realmente não, ai ali, finalmente, viu, o Glass tá aí parado, o quase tá pra sair ainda o Glass tá parado, eu não fico perto da mesma não, não dá não, pô joguei tanto, joguei tanto tanto, tanto e morri doncétro gaff, não, que sacanagem ué, que asada de desgrave, o Curie, tenta faltar lá onde tá o Fagni, não dá não,n dá não não, a cidade não dá não, tem não, que tá pegando tiro, Sai fora daí, olha nas costas lá Que inseto, mano Deixa eu compartilhar aqui a live Se não correr, você vai morrer por gás do 4 Como é que eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Doido, maluco Aí tem um outro aí, né? É, agora já era, o gás matou Você ganhado um ponto dos gramados, foi bem Foi bem, foi bem, três pontos só, velho Pô, velho, era pra ganhar mais, né, cara P12 Nem olhei quando eu ganhei Mas, galera, eu vou ter que reiniciar meu emulador, travou Tá desgraçando o raio e trava Não, ok, aqui não tem jeito, não Vou tentar na mina aqui, de novo aqui Azar, viu, galera? Azar, 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 azar Humulador, não deixa ele dar uma travada Google Play Date, não, não, dano, dano Nossa, eu vou ter que reiniciar essa merda, eu não acredito nisso, não Dando erro, galera, dando erro, dando erro Alguém entrou na live aí, eu vou só defendar quando eu levanto aí Ah, vou ter que fechar o emulador, velho, não acredito nisso Pera aí, galera, aguenta aí, aguenta aí, que eu tenho que fechar aqui essa Tá jossa aqui, problema técnico de simulador, velho, 90 Nossa, tem que abrir de novo essa bugiganga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado. Simulador nojento, galera. Esse é nojento, viu? Pensa no emulador nojento. Eu quero ver, eu quero muito muito então, velho. Travou a merda do... Simulador? Você está me escutando aí? Não. Tu! Está só com a cabeça, velho? Travou a merda! Obrigado. Ei, galera, a onda da lágrima está boa, hein? Tchau. 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 a arma aqui não ou desgrama e para não falar que eu acho que eu não falo que eu acho que eu não falo que eu acho que eu gostava minha internet tá ruim demais bicho eu achei uma pistola agora também para abrir uma porta aqui meu Deus do céu passa por arma que nem ver é pinta alto se aqui embaixo e a gente passa uma location a me treinando eu disse que não achei nada achei SLR agora um cara aqui comigo lá eu tô me achando uma dessa velha aí eu saquei fogo eu deixei a SLR aqui ó eu peguei essa arma horrível eu peguei uma é uma berril é um 4 o que eu achei que é bem achei na casa sei tudo eu peguei uma ump eu tô com a M16 e uma SKS a bicho meu pinto roda demais vai dar trabalho aqui jogar desse jeito bicho eu tô perto dos caras aqui já bicho eu vou botar essa um para cantar para cá vem vindo para cá tem cara, tem cara andando aqui velho vindo 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 tá vindo 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 no murinho aqui tch Eu estou atrás de Mário. Marquei, marquei, marquei. Atrás do... Nada na frente lá. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Eu estou marcado. Faltou o dono? Volta aqui. Enviei outro aqui. Estou atrás de você, Simário. É que você está armado. Eu acho melhor não sair fora. Ele está aí na casinha do outro lado aí, ó. Maravilha. Calma, Simário. Calma, Simário. No murinho aí, ó. No murinho aí, ó. Está por aí, Simário. Eu tenho surpresa. Está por ali, ó. Marquei o local. Acho que ele está lá na outra casa já. Já correu. Eu vi passando. E o resto? Acho que deve estar nessa casa aqui, ó. Ah, não marca não. Marquei o local. Desenvolvimento. Hum, eu acho. Eu acho. E cadê os outros insetos? Que cara é o mais eu. Ó. Oi. Tira aí. Simário. Temo para aí. Temo para aí. Eu também. Não. Não é aqui onde eu estou, não. Hum, vou tiro aí, velho. Tiro por aí. Tiro foi aí. Foi pro lado da 4 aqui. Olha para lá, já vi Estou chegando Eu caí aqui porque ele não estava caindo ninguém Do lado ainda que é tudo bom Cuidado, vamos lá Estou travando demais Estou travando velho Caraca, de onde foi que eu estou meio tiro aqui Nas costas Minha munição acabou Vem aqui Fagner, vem aqui Fagner Estou chegando Estou chegando Eu vou subir Já foi outro Contou aqui do outro Tem outro aqui Estou travando demais O que será que está acontecendo aqui Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou pegando 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 Estou chegando Estou chegando Estou pegando 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 Estou tirando no pé da orelha aqui, mano. Joguei. Olha! Três moques, velho. Não, está de hack, velho. Está de hack, está de hack, está de hack. Oxe. Está de hack, está de hack. Está de hack, está de hack. Está de hack, velho. Olha só a parede aqui, velho. Está de hack o cara, Xandó. Ah, velho. Olha, olha. Olha pelo like aí, Xandói. E é que esse cara está rotinho do mundo, velho. Está de hack, velho. Veste mar, veste mar, veste mar. Veste mar. Veste mar. Valeu, pai. O cara está de hack, mano. O cara está de hack, não dá, não. Calma, Fagner. Calma, Fagner. Inseto. Valeu, pai. Eu dei essa daí que eu vou morrer. Valeu pelo esmoque aí. Calma, calma. 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 1, 2, 3 Oh seus insetos, joga com a veta aí, camada de corno Vamos pegar C Olha ele lá Marque a localidade Galera, já estamos a 1.300 metros, velho Rapaz, vai dar merda Tira aí e pegue vocês, viu Pegaram... Eu já caí Pegaram a 4, pegaram a 4, vem cá 4 Não Eu não caí não, estou procurando Eu caí, eu caí Aí não, não vai não, vem cá Vem cá, é hack Vem cá Olha Da onde veio Ele pegou eu e o... Olha, 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 olha Olha, olha Eu acho que tem a partida dele Eu acho que tem Eu acho que tem Espera aí, espera aí, espera aí Vamos jogar no YouTube aqui, vamos pegar Vou pegar o link desse do rapariga aqui Eu vou mandar pro site da T100 Agora, velho Não dá não A gente tá fazendo live pra tá passando um negócio assim de quadra de graça dessa, ô filho Quantos são os nomes? Quantos são os nomes? Tem não Olha o nome do cara Reprovado Segura aí, Silvano, pega aí É 5, 8 Pera aí galera, eu tô aqui, hein 5, 8, 6, 5, 41, 74, 79 Aqui vai ser direto Aqui vai ser direto O cara, ó, pode ter ideia, o cara tá com um M16 e um M... e um AKM E um AKM A lista... Compartilha, compartilha o vídeo que eu acho que é armazenado da live aqui galera Porque aqui é um inseto que tá jogando vivo Segura um pouquinho aí, Fagner Vamos ver ele... eita Eu tô assistindo ele jogar, eu quero ver aqui, velho É, eu quero ver também, hein Eu também quero ver se tá aqui, velho Ah, galera, eu tô mandando um negócio aqui, eu vou reportar aqui e vou mandar um negócio ali, tá notando aqui, velho Eu tô aqui assistindo É, se mais acertar o celular, você reporta aí que também dá rápido, viu? Eu reporto na partida aqui, velho Eu já reportei Ainda não reportei não, mas eu vou reportar Fala o vídeo dele aí, Cimaro, fala aí Por que não vai rogar ali? O vídeo... 5865 417479 Tive que sair do negócio aqui pra reportar assim, certo Tive que sair do negócio aqui pra reportar assim, certo? Reportar... É foda, tira, velho Todo o cara pulando, velho Tava atrás da casa, como é que esse cara acertou o tiro de M16 desse jeito? Não tem como não, tava a bala passando dentro da casa, mano Não, galera, aí não dá, né? É, Cimaro O, 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 o plugzinho é bom Eu vou ativar ele e o vídeo pra tu configurar aí E não pesa nada, mano Pesa nada Pesa nada Pesa nada Pesa nada Pena roupa pro que eu ganhei aqui Saudade universal, velho Feinha, né? Obrigado, galera, vocês estão acompanhando as duas plataformas na MimoTV e no Youtube aí, nós estamos juntos Muito obrigado a todos. Tarei raiva de jogar com o rap. Eu queria ganhar uma arma em uma boa, mas não sei nada. É uma besteira que hoje! Mesma rouba?! Ó meu pai do céu, por que eu não ganho uma bichinha dessa daí? Hum, rapaz, vou compartilhando no Discord aqui, ó. Poxa, você tá na live aí? O pessoal tá assistindo os caras lá. Você tá na live? Vê como você... Ah não, eu já era jogar o link. Jogar o link na Discord, eu não consigo jogar aqui no Discord aqui. Se eu precisar jogar o do YouTube aqui, não discorde. Pera aí, quer ver? Deixa eu entrar aqui no YouTube aqui. E jogadamente também no Discord ali. Não tá aparecendo o Discord aqui? Será que eu não baixei? Ah, moça, eu não baixei não. Ei, Xane. Envia meu link no Discord aí, nele. Dá lá, reprima, ó. Eu vou ter que baixar aqui no celular, mano. Não já baixei não, tem que baixar, vai viajar. Depois eu baixo, agora que eu vi. É só o Discord? É só o Discord? Bom, eu não vi o vídeo aí, depois eu vou passar no meu canal aí, é o vídeo do cara, velho. E aí galera, o bicho tá pegando, cadê o pessoal, vou jogar, vou jogar, larga esse sete de mão. Vou pegar um miramarzinho agora. E aí o áudio tá bom aí do, 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 do YouTube aí, tá bom, áudio? Não tá ruim não? Bom, eu vou jogar, larga esse sete de mão. E aí Gramos, que esse maté desse cartão lá sim aí, né? Vamos esperando, eu acho que o seu mar tá vindo aí. a outra aquele cara joga de celular o cara está chintado você precisava ver o estilo dele, meu irmão ah, então beleza, o que eu tenho que configurar direitinho aqui, o 3 fica bom né 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 ah, tá eu não sei porque, o da minha não iguala né, mas tá bom tá faltando só coisa do Cimara aí vou ligar pra ele aqui, ele vai reitar voltou, tá voltando e a qualidade do jogo também tá bom né e dá pra colocar aí muita plataforma eu filmei o vídeo e botei lá no grupo gravou no jogo? sim, eu gravei aqui, a tela do meu computador e joguei no grupo um um gravado pelo jogo aí, eu mandaram mandar pra mim no canal, eu quero postar no canal aí mas como você tá no youtube, geralmente é, fica salvo independente é, e na meme também toda a plataforma fica salvo depois é só ouvir lá cadê o Cimara? aí voltou olha aí ó bora linha na pipa pegar com o boss agora tomar água aqui vem e aí 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 O Miramata demora tanto E o Sun Rocker já entra O Asa entrou no canal aqui O Miramata demora Ah não entra não mano, não entra É só o Heragel mesmo e acabou Aí dá raiva no cara É porque eu vou mandar um mapinha né galera E aí o Miramata é só a noite né Nossa, é durou Isso aí é o viado do Renan Ah é, não pode nem tá falando isso no Youtube não Ah é Ah é o Seymar caiu Peraí Peraí Se você visse um cara lá no final da partida bicho Hã? Ele ia com a mira direto no... Nos caras bicho Ah esse seto tava usando não recorre Não recorre não, aquele é... Que firma a mira, esse setão não deu pra queja? Ah sim né Olha eu Olha eu Meu telefone tá se carregando velho Meu telefone tá se carregando velho Fica na tomada Fica na tomada Fiz tanta coisa aqui em casa velho Demole Puxa aqui É praticamente a saideira viu Puxa aqui de novo Puxa aqui de novo Vai vai Gostar aqui de novo Vai mas fogo Vou ter que resolver umas coisas ali bicho Para a verdade Vou tomar uma.. é não Vou ali na casa da minha tia bicho Tem que deixar uns que eu vou pra ir lá dentro Ah você falou que ia lá mais cedo não foi não? Você falou que você hoje ia oi Zé não deu para ir não vou ter que ir agora o Renan falou outra coisa a doida que não acredita em ti no Renan e vai entrar para jogar Xande olha a verdade Eita Net VF puleira vou dar uma paradinha a 6 horas meu boneco parou aqui 7 e meia 8 essa é a internet sua também mas eu tenho que jogar fogo a do centro melhorou só piorou tá caindo tiro ali é buch vou matá-lo deixa o bucho mas a internet tá ruim a bicho eu parei aqui ó e não sai daqui não eu ia matar o inseto aí tem mais aqui tem mais aqui ó calma-se Mário Eita Net VF puleira não é boot não lesão minha munição acabou é boot não oi merda acabou minhas balas oi morreu 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 corra 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 ah véi m16 não dá não não vai finalizar que merda ué que merda Peguei uma Thompson agora aqui. Peguei, velho, peguei. Vem, vem, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ah, caí, caí, tá aqui perto de mim, ó. Ajuda, galera, ajuda, ajuda. Eu vou pegar os caras. Se eu levantar, eu vou pegar os caras. Aí, Alice, tá subindo, Alice, tá subindo, Alice. Ô, Alice, tá vindo, tá vindo. Ah, velho, não. Olha aí, minha vida. Vinte e nove, porra. Mata esse inseto aí. Mas já morreu também. Ô, ele morreu todo mundo. Todo mundo. Deu merda, vô. Deu merda. A caneta fresca também. Falou, falou, falou. Falou, cima. Falou. Porra, velho. Eu tava vindo aqui. Ô, Fagner. Na hora do final eu cancelei e fui. Só pode. Ô, Alexandre. Vou chamar a Renata aqui. Se o Renata vim e chamar o Chane. Ei, Chane. Ei, Chane. Joga um arcade aí. Será que os caras não vão entrar não? Nem sei se tem Slap dia de hoje. Vamos ver se o Chane é um arcadezinho pra nós agora, é bom, né? Um arcade de Snipe. Um arcade de Snipe. Fique rápido. Porra, velho. Eu tava vindo aqui. Magnet. Na hora do final eu... Partida rápida, treinamento de Snipe. Partida rápida. É. Bota um Duo até os caras virem. Bota... Servidor Europa, viu? Porque isso não vai não. Europa? É, um Duo. Não vai sair agora... Porra, é a Europa. É o que você tá vindo lá. Não é não? Fá por mim. Eu não gosto nem de mudar, velho. Coloca a Duca. Da hora eu coloco Duca. É piorando desgramos. Eu e o que? Vai dar bosta. Rápido. Rápido. O que você tá vindo? Hermes. O que foi? Foi? Onde foi? É nóis na Europa! Vamos matar os gringos agora! Vamos matar os gringos! Eu quero agradecer cara, a minha mãe tem muita gente na cara! São bons, viu? Eu to achando que daqui a pouco eu vou jogar um Saber Hardzinho! Você tem, bue? O que? Vai Berrante! Não, não! Olha, meu PC ficou bom, viu? Tá calmo pro bichinho! Olha! Gente aqui do lado, tá vendo? A direita! Pô, esse aqui na rede não quer com arma qualquer com aquele dia não! Vamos caçar a arma ainda! Eu tenho cara aqui já, velho! Eu sei! Eu já matei! Eu já matei! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Deus, eu tenho suprimentos, hein? Eu tenho so 프�imento! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos com meu caixa,��idos com o caixa, Olha aí galera, olha aí, uma M24 e uma K98, será que vai dar certo? Outra M24. Eu pensei que eu tinha que pegar a M24, mas eu não peguei não. Tem uma aqui, mano. Marca aí, marca aí, marca aí. Eu tenho suplementos. Mochila 3. Oi, fica esperto. Pegue todos os smog que você vê, todos. Tô catando tudo aqui, granada e smog. Na casa que eu tava lá. Mano, não acredito, tem uma WM aqui. Já? Não sei se o silenciador em cima. Você tá doido, já peguei. Você tá doido, Sim. Eu vou botar aqui. Eu preciso de... Tem outro aqui em cima, vai lá. Outra da Buena em cima aí, ó. Só pegar a munição. Ah. É, eu quero a munição. Tá onde? Vamos matar onde? Tem que ser dando um tiro por aqui é? Achei, sabe o que? K3 Pera aqui, munição Vamos marcar para você aqui Não vou nem pegar Siga lá em cima Pegou Peguei Preciso de um 8x com urgência Eu acho que estou acesa aqui, você quer? Se você não for usar, eu quero Já vi, olha lá Cuidado 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 Oi Tem cara aqui, tem cara chegando aqui Tem cara aqui, tem cara chegando aqui Tem cara aqui, tem cara chegando aqui Pera aí, banho, deixa eu vir Tem Tá aqui ó Eita Boa Eita Cuidado 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 Vai Vai carregar Aqui perto Aonde? Subindo morro, subindo morro Ali, ali, olha lá Já fui Tem um ali rapaz Toma uma. Tá em cima. Tomou? Tomou uma. Ah, tomei. Vem, 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 vem. Tomei que eu fiquei parado. Cuidado aí velho. Tomou um a ele. Vamos atirar os dois em um só, entendeu? É nada de dois enquanto finaliza. É nada de dois enquanto finaliza. Ele correu muito. O tiro que pegou no maluco, ele correu. Vai arrumar uma luteada aqui direito aí. É, precisa mesmo. Kit de loot velho. Não sei como é que a cabeça daquele cara num carro levanta um tiro, velho. Eu vou tentar aqui. Boa pergunta. Velho, a gente tá indo contra a safe, velho. Não, eu vou só lotir aqui. Vou pegar o capa 3 aqui que acaba com o capa. Caralho. Caralho. E aí? Toda vez. O que é o que? Achou o quê? Biricu. Três de biricu. Mas... mas... mas um drabueno. Munição. Ante. Bora, bora, cuidado, aqui. Essa safe dói, o Fag. Essa vai morrer, viu? Eu vou sair fora agora. Oh meu Pagos, hum! Ih, não vai dar tempo não! Olha! Só passar aí fora, velho! Tô indo, tô indo! Vem, vem, vem! Tô falando que essa safe dói? Eu tô atrás dele que o kit de berico tá sem nada, velho! Tem que correr, velho! Tem que ir? Vou usar uma badagem aqui rapidinho! Bora! Essa safe vai doer, viu? Pra que os caras não estiverem em cima do morro, não querem ser eu! Vou pegar a safe, deitar, pegar a corra na gatinha e vou me curar, né? Olha lá em cima, olha lá em cima! Vi, vi! Tomou, tomou um a ele! Tomou um a curar, cuidado pra não cair, velho! Derrubei! Analisa logo que dá! Tá, amor! Ele correu! Pegou outro lá em cima, fui salvar ele! Vamos pegar os dois agora, peraí! Vou me girar aqui que eu tô sem vida! Cuidado pra não tomar aí! Vai ter kit pra tentar! Tomou ele! Ele deu o B de novo! Eu vou estar lá em cima, velho! E o pior que eu sei! Tem cara do outro lado, velho! Cuidado dele, não é só um não! Ah, ele tirou a cabeça na hora, velho! Já foi! Já foi tudo? Já foi todos! Esses aqui em cima já foi! Matei os dois! Calma! Eu vou jogar esse look aqui na frente, viu? Pra gente... Pegar os loot dele! Sei não, mas tem cara aqui do outro lado! Bora! Ó! Eu sei! Eu vou jogar ele aqui! Eu vou jogar ele aqui! já vi um não tomei mais um eu caio mais um eu caio porra andando é pra deitar oi oi o cara me viu vai em cima vendo a arvore foi ai dando um azar cadê chan chan disse que ia fazer uma ia sair um daqui a pouco mas na paradinha continua de novo fazer uma copa com medo quando é mais tarde na continua beleza oi 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 para em oi 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 no Ah não, é só nós mesmo. É, bota um duo rapidinho ligeiro. Tá melhor nós pegar um aleatóriozinho, não? Não, é melhor nós dois do que esses malucos aí gringos do ruim. Porque pra jogar no nosso servidor tem que ter um squad completo, senão a gente tá de ponto. Aí você tá diamante cinco. Eu tô o quê? Eu tô flat não, tá vendo? Eu caí. Então ontem era diamante cinco. Pois é, eu também tô quase pegando diamante dois aí. Diamante dois não, eu diamante quatro, eu peguei. Bora, a gente tem aí. Pera, eu tô mudando o servidor aqui. Nesto mesmo? Nesto é a Europa mesmo, hein? Tô boa hora, tchau. Tô boa hora, tchau. Tô boa hora. Tô boa hora. Tchau. Tchau. O Abertura O Abertura O O Abertura Abertura É a última Outra 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 Você pode fazer isso na primeira parte? Você pode fazer isso na primeira parte? Olá! 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 Nós estamos na frente! Pai que está! Eu estou no Brasil! 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 O ABM! Fazer alguma coisa para o bebê no seu? O que você acha? Como é? O pulo! Desculpa! Desculpa! Não entendi! Não entendi! Do que? Abre! É óbvio! Vai, o que está acontecendo? Número 3, você é um bom jogador? Ah, não? A squad? Ah, vem a bagacera, não vem a bagacera agora, a bagacera agora Não, foi lá, vai Tem cara correndo aqui Tem cara correndo E aí Tem cara correndo Tem cara correndo Tem cara correndo . . . . é Merguei o peito E aí, morri também . . . . Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Tá vindo ali, não tem merda ali, direto. Tá vindo ali, Fagner, vamo se liga aí. Tem um ali. Tem um ali. Tem um cara aí que não sobe ali. Tá travando, mas tô me curando. Pô, o cara derrubou os dois. Ih, tem que te arralar os C2. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um boost, velho. Vou chegar aí, pera aí. Vou matar os C2 aí. Vem, vem, vem. Vai pra cá, velho, vai pra cá. Tem que ajudar o outro colega ali. Vai finalizar um. Joga aí, pit-metic no chão. Não tem não, velho. Não tem não. Não? E aí 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 Deus não Ele já caiu Ah velho não caiu esse cara que mentira Não Que mentira Essa pessoa também é ruim demais Olha lá Eu vi Quase que tá curando uma lerdeza Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, estejando Com o chão, deitado na sua frente velho Vi não Oh, passou igual minhoca aí O cara já tá nas costas É Que segurando a mar, rastejando lá O cara deu sorte demais Olha O Ramingo 2, olha O outro tá rodeando, o outro passou pelo outro lado Tem o outro squad caiu aí E aí É o servidor da Zoropa! Não tinha nada velho! Eu matei um ainda de pistola e acabei com ele. Fala para se inscrever no canal, Valdos! Você nem viu a mensagem aqui agora que apareceu. Quem? Não sei se inscrever no canal. É, vamos deixar para mais tarde, né? É, deixa mais tarde, valeu! Vou ter que sair aqui. Eu vou fechar a live aqui também. Mais tarde nós vamos... Vamos continuar, né? Só o fim de live aqui. Daqui a pouco nós estará de volta. Virei, beidei. Caralho que gosta. E vai! Não vou não mexer em nada. Deixa a gente ficar aí para começar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. 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 I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. And sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all right. It's hard to stayNow that you can see. I know they feel like it's.... They have been a live, wait for it but that's all right. You see what's the role for you? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Boa noite. 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 Bora Xande! E aí, ele teve uma vez, né? O que a galera pode ficar com nós? Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE DE SEPRESA POR AQUI AQUI! A CIDADE DE SEPRESA POR AQUI AQUI! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não! Não! Rapaz! O Bayern está fazendo a casa dos modelos! Não! É a casa dos modelos! Bora então! Sei lá! O que você falou aqui, mano? Pode estar tomando mensagem em Galbraith aqui! Você não mata na minha, sou uma cachaça! Você não está na casa da ti, vamos abrir a live aqui! É só nós mesmos! Bora! Bora! o bugado tá um lado aqui ó e o bugado aí eu tava e aí e aí não tá online não bugado Fazer a missão. Fazer a missão? Fazer a missão. Deixar o Xan jogar mais noites? É o Xan. Eu preciso de arma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí, tá bom, Morten? É aleatório? É aleatório, não o Bugada O Bugada está mais nova É aleatório Tem uma colega aqui também Eu achei que não ia jogar outra coisa Eu achei que não ia jogar outra coisa Mas está a sua partida na próxima Tira 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 Ainda peguei dois Três Merda Palavra galera Palavra família Merda Eu não vi o cara Para não morrer Porque eu não vi Para não morrer Não morrer Ah Tinha dois Tinha dois Tinha dois Tinha dois Tinha dois Não deu não Deixa eu organizar isso A gente vai ficar caindo Bora Bate O cara não cai Não vai ficar caindo nesse Não cai O que é isso? 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 ae 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 Beleza, pai? Com medo de pipoca, é? Nossa, é. É. Agora, cadê o... Tô esperando a galera aqui, pra jogar metade de vídeo. Pegar coleitório é ruim demais. É, pega. Pessoal, não tem ninguém ainda pra chamar, não, filho? Hum... Tem ninguém, não, pra chamar, não? Não. Tem não, tem não. Tá todo mundo... Os que estão online estão jogando. Ah, é, daqui também, ó. Vamos ver se vem agora. E aí, Santos? Entra aí, Santos. Foram umas vagabas? Tá fazendo nada mesmo? Passar tempo, não. Brincar. Entra aí, André. Entra aí, André. Pra não ficar muito... Eu acho que o Lugato saiu com medo. Medo de ver? Eu acho que o Lugato saiu com medo, Fábio. Não, eu vou jogar mais Renato. Minha conta foi banida, hein? Minha conta foi banida. Aí, eu acho que ele... Eu acho que ele vai ser banido também. Não, não. Ele tá jogando mais Renato. Quanto tempo... Quanto tempo tu não joga comigo? Tu nunca tomou bom. Pois é. Pois é. Fala assim, ah... O negócio do seu lado é que o X-Mouse dá, mas que o X-Mouse dá uma desgrama. Mas eu não tô usando mais, não. O meu mouse configura. É, igual o meu aqui também. Eu falei com você naquele dia que não compensa, não. O X-Mouse dá uma desgrama. Mas o meu configurável eu não sabia. Aí, comecei a pesquisar, aí dá pra configurar. E fica melhor do que o X-Mouse. O X-Mouse que ele mesmo entrava. O Baiano mandou certo mensagem aqui. Deixa eu ver o que o Baiano mandou. Eu não gosto nem de estar aí treinado, sabe? Não, mas assim, pior que eu... Eu configurei. Aí eu nem preciso deixar o programa do mouse aberto. Eu deixei ele fechado e ele funcionou do mesmo jeito. Ah, aniversário do bolo do Fifa, ó. É, Baiano, velho. Tá vendo aí, ó. Tá tomando um raikim, né? Aí, ó. Não é nada. Daqui a pouco tá tudo bem. Aí, com uma pessoa vai correr naquele dia lá, ó. Tá. Entra aí, C.A.T.B. Entra aí, C.A.T.B. Quer jogar aí? DLX Mestre. Entra aí pra não jogar aí. Entra aí. Ó, o Santos entrou aqui. Ó, o Santos entrou aqui. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Vamos pegar esse mundo da velha, tá vendo? Bora. Vamos ver se vem alguém aqui. Vou chamar aqui. Se vem alguém aqui. Não é nada. Não tem nada. Não, C.A.T.B. Deixa eu tirar isso aqui. C.A.T.B. O Renan disse que ia voltar pra jogar até agora e nada. Nada. Eu posso pegar aquela roupa que você pegou lá, Chinda. Aquela do... Da correda neve lá. Pega ela. Eu não sei se é no mata-mata que pega ela. Deixa eu deixar no mata-mata que pega ela. Essa é a legenda. Qual que é ela? Qual que é ela? Deixa eu abrir o negócio aqui. Olha a folha. Depois vou te mostrar ela. A mena aparece pra mim não. A mena aparece pra mim não. Apare... E programar no parrelário. Esse é top. Esse é... Esse... Esse plugin pra lá já é bom. Mas a menina aparece pra lá. Não. 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 Eu vou pegar de graça. Eu não tô com cuidado. Eu McHolder ó. Enxtil! Olha lá. Olha o James também. Renato... Renato, o James e o Bugado dava bem. Renato, o James e o Bugado ó. O Cuxo Bugado saiu... E aí O que foi lá, Fábio? O que foi lá, Fábio? É lá mesmo? Não, não é? Não, mas é por lá, é por lá, é por lá Aí não. Aí não vai dar não. Pula aí nessas casas aí agora. Eu acho que vai chegar lá não. Aqui? Chegamos. Chegamos. Chega pra pular mais na frente. 1.400 metros, 1.200 metros. É a marca que chega. Chega não, a bolinha vai chegar. Vai chegar mais. Vamos ver se vai cair gente aí. Vamos ver se vai cair gente aí. Quem pulou mais na frente, já chega lá primeiro. É, era. Acho que não vai cair ninguém aqui não. Vai. A roca do avião. Será? Não acredito que não. 1. Só vi um carinho né. Só vi um carinho. Opa! Um slide. A desgrama, o Massinha a. É a Renata, é a Renata É a Renata É o macio E aí velho, vocês caíram muito Caiu muito Foi ruim demais Vou pular mais não Vem aí, você tá vendo eles aí ou não? Tá tudo na minha frente aqui Olha lá Olha a Renata abrindo Boa Matou o macinho Eita porra, peguei 16 pontos agora Caiu mal demais Eu falei pra tu? Eu tô achando que eles estavam na live Não, não é que eles estão na live É que provavelmente eles iriam Provavelmente iam cair aqui Não tem condição nisso não Tem condição nisso não Não tinha como eles pegavam naquele jeito não Não tinha como eles pegavam naquele jeito não Pegaram a arma muito rápido Pegaram a arma muito rápido É, essa foi mal viu E aí E aí E aí E aí E aí Bora Começa aí Não tem ninguém Já morreram também Morreram nada Tá aparecendo aqui pra mim que o Marcinho tá criando outro grupo aí Não porque tá bugado, morreram não Então vai E aí E aí E aí E aí E aí Pulei Xander tô ruim demais lá vular Pulei Xander Pulei mal demais É, Xande Dá pra fazer É, ae, muita planta bó, mas é um live com o Xilvim aí Eu até esse aí de novo aí Ei Ficou destes Vou cair lá de novo, hein, primão Vai lá de novo É que você caiu muito atrasado, acho que não vai adiantar demais, você caiu em 1.800 metros, é por isso que eu não vou chegar. A gente pegou uma arma, derrubei a Renata e eu acho que ficou macio. Achei da terceira. Consegui derrubar a Renata, derrubei e o outro que estava lá na pedra me matou, sem capa, sem foleta, com qualquer tiro me matou. O PCzinho ficou bom, gente. Tá bom. Achei a configuração certinha. Agora aquela placa de vídeo melhor. Super. A Landa é nadinha. Ele tá aí jogando? Só no meu João, velho. Olha lá, é. Ele tá no nosso squad, ele tá aí jogando. Eu vim pegar alguém com ele um bocado de vez aí pegando ele em squad aleatório aí. Vamos aí, vamos aí, larga aí, larga aí todo mundo. E lá vamos nós. É, velho, lá vai nós. Avante. Bora, Fábio, sai ele. Não, Santos. Bora, Santos. Larga do meu peito. Avante. Pega aí os galpões aí. Pô, peguei uma DP, velho. Assim que eu pegar uma DP... Ai, meu Deus. Pega aí, mano. Pega aí, meu Deus. Pega aí. Um a uso. Na partida ontem eu matei muito de uso. Já tem um aqui. Já tem. Já tem um aqui. Já tem. Já tem. Uns. Uns. Isso é bobo. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Os. Eu tava tendo Hã? Fazia tempo que eu tava atirando isso ai Hã? Isso aqui? Sim, ele escondeu atrás da árvore, ai apareceu outro bot, eu matei o outro e ai tu pegou isso ai É muito difícil, pega ai, pega ai, pega ai Pega ai, pega ai Pega ai Pestei com a arma isso ai Pestei com a arma Pestei Foi nada não? Alguém quer 762 ai, eu vou dropar uns aqui Não to de boa errada, tem um só Marron, marrones Só tem um nesse jogo, não tem outra arma não M4 é sim, mas é só M4 I got supplies I got supplies M4 é sim M4 é sim M4 é sim Pega a escala aqui, olha Pega a escala aqui olha Pega ai, pega a escala, pega a escala aqui, espera ai Tava duas patroa aqui Pega ai Pega ai, pega ai 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 Eu tenho suprimentos, eu tenho suprimentos Vem atrás dele, você está indo para aí o boot então Eu vou dar umas travadas na gente Não, tem um boot aí, ele passou aqui, passou um boot para aquele... do nada É bem assim, sim Vamos cá Vamos matar logo esse boot aqui Vamos matar com esse boot aqui Pega aí, pega aí O que? Eu tenho alguma corda de luz aí Você lançador de fuzil pega aqui se quer aí Deu Ninguém fica pegar o cara Segura ele aí Voltei aqui ó Não, segura ele aí Eu estou longe aqui ó Não, eu estou falando não Eu falei se alguém não pegar eu falei Se ninguém fosse pegar Se ninguém fosse pegar Se ninguém fosse pegar Tem munição 55 mesmo, não quer mais? Tem munição 55 mesmo, não quer mais? Tem munição 55 mesmo, não quer mais? Eu já tenho muito Eu quero um capa 2 Eu quero um capa 2 Vou achar que é o mar É o mar 2.2 2.2 Tá bom Tem kit aqui dentro Tem kit aí Tem kit aí, aí o que você quiser Pega a C 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 Tem uma mira aqui Olha o Renan Renan está no Discord Está no... Está no Discord Está no... No Zap aí ó Aí ó Ah, está o filé Estou completinho Fudeu e tal Está ruim não Não Está no Acartei com os brancos Acartei com os brancos Não, tem os boot Não, tem os boot Era um carro, não é me dei carro não Era um carro Qual off-doot meca no nick do cara? Pega, vamos correndo Vamos correr que esse gás ai ta doendo Os matadores de butcher Já matei 4 Nessa hora Nessa hora o meu ping tava em O meu ping tava em 200 180, 200 Agora ta 60 tranquilo Esse cara não reclama Esse cara que bate lá A onda, a onda O mundo lá atrás O cara ta cuidando dele lá Trouxe um mira 4 Ah é, ta bom Tô do mira 2 ai né Tinha 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 Brinca 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 Tinha quase ninguém Vai aumentando O da MIME ta bom O da MIME ta bom É um boob vim ali O da MIME A보다 gira Não, 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 não Não, não precisa travar, não? Ah, está aí, tá. É um pouco demais. Não, não, não. Parece que estourar é pior. Atrava demais. Vamos curar aqui, eu vou pegar os meninos mesmo. Mataram um aqui já. Pegar o Seixão. É um burro. É um burro. É um burro direto. É um burro direto. Outro Olha lá, bora. O seu ataque e o seu ataque está embaixo. Vou passar um carro aqui para todo mundo. E aí, Renan? Tem, tem! Opa! Olha isso aí! Olha esse grama! Olha! Está devendo bem! Não, foi que eu fui... Vou olhar para o Charles aqui, para o que o Renan falou aqui. O que você acha um carro para nós aqui? Não, eu estou por culpa dele. Quem? Eu estou do Renan aí. Olha aí, olha! É isso aí! Olha aí... E aí E aí E aí E aí O que é? Não, senão tá na caixa O que é? Falou que ele vai assistir a live, só a caixa lá Falou, o que? Tem que chegar dentro, ele falou que ele vai assistir a live Vai, vai tomar a caixa Tá de carro verde aí, Fábio? Tô Pega a mira e quatro aqui, ó Agora aqui Ó Ó Fala 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 que dia, né? Vamos lá fora, já está vindo Fala 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 já o carro, seu longe, barra Ah, meu bug é outro Fechou, hein? Fala Ufa A HACA que não fala A HACA HACA aqui é a BACA A BACA Eu vou colocar uma placa de V Vou colocar um HAC Se bem que eu crie uma conta toda hora A CIMA O FAC que está vendendo Eu pensei para vender Assim usar a HAC E o Renato Estou para a HACA Morrendo para o HACA Vou colocar uma placa de vídeo Vou botar um HACA Vou criar uma conta toda hora Vai que me dá raiva mesmo Toda hora estamos morrendo para a HACA Vamos correr para o Renato ali Esse quaderno está ali Ou ela tem ruim não? Pelo menos só ele Ele não joga de HACA É tudo normal Acho que vai ter cara nesses prédios aqui Vai ter cara nesses prédios aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai para essa cara Olha essa coisa aí Olha essa coisa aí O DROP está caindo do lado aí Eita Ele está acionado direito O carro Ajuda aí A mira 4 aqui Para quem quiser Olha essa área Olha uma Olha Olha essa área Olha essa área Olha essa área está dando umas travadas nojentas é drop ali no caso ali ó na carreira da frente aí gente olha lá o drop olha não lembro mais como é que isso o 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 eu acho que ele tá mirando em mim o 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 Eu preciso de um escopo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Excellent work. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Opa, me acharam já? Como assim? Cara na casa. Oh no carro que vem o cara chegou a ficar pegando fogo eu acho que tem 3 no skip eu esqueci de comentar se comprou do outro também se eu comprei para mim, quero de café eu vou jogar mais um baiano, depois eu volto para acabar na semana ele está esperando deixa essa partida aqui acabar ele vai jogar mais, eu estou jogando direto todo dia eu estou jogando aí tem o berça jogando tem um dia que eu chamo você para jogar um carro e ver, você não viu? será que não está jogando? eu acho que eu deixei aberto o jogo eu deixei aberto no computador é, eu deixei aberto tá, tá abre ainda o bem Vamos lá. 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 É uma exame. É uma exame. Se bem o que é do Marcardi, né Alexandre? Socorro. Ó gente. Na verdade... Pega o loot dele, jovens. E o olho, o Raul X está batendo certo. Está demais você. É uma época essa aqui. Eu quero ir para o carro 98, o M24. Você está com o carro? Você está com o carro. Estou com duas QBU. Quem está com a QBU? Para o que você está com o carro? Toma de arma. Toma de arma. Estou de vez assim, né? Depois dessas armas aqui, eu vou falar. Opa! Obrigado. Tome aqui para você. Espera aí, que não peguei não. Pega para você. Me dá essa para mim. Espera aí. Essa para você. E essa para mim. Estou com a M14. Tem uma QBU, menino. Pega a QBU. A QBU é melhor que a M14, velho. Olha. Tira o bonito. Tira o bonito. O que foi, paixão? Oi. Falei com você. O que foi? Está me... Está... Está... Está aí. Está aí. Vai jogar mais para o que, Jack? Está com medo do jogo? Não. Tem mira aqui. Oh, está a M14. Vamos pegar a munição. Marta aí para mim, amiga. Eu vou pegar a mina. Tem mira. Eu tenho surpresas. Eu tenho surpresas. E aí, B1. Não vejo a quadra já. Aqui só tem VSTS. Aqui, filho. Cadê? Eu tenho surpresas. Eu tenho surpresas. E aí, derrubei. Obrigado. Eu tenho surpresas. Não, eu tenho uma CX fora agora. Achou o vídeo sozinho, né? Bora, 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 bora. Eu vou... Para aqui em cima. Eu vou esperar vocês, viu? Não posso avançar sozinho, não. Aí eu morro. Aí é... Minha vigência é a minha. Mais um pouquinho, eu estou jogando o Golf Duty, velho. Beto. Sastefes dói para o Beto. Estou ligando, viu? Estou indo, já. Tiro. Eu fui pegar o loot do cara que eu matei. Não tinha nada lá. Aqui não tem boot, não, velho. Você tira aqui perto de mim, velho. Fagner. Oi. Aperto aí, velho. Tente aqui. Certeza. Eu estou com pouca munição. Só estou com munição no frente. Qual é a munição que você quer? Só tem esse aí, velho. Eu estou com munição no frente. Eu consigo te dar 60. Estou com 192. Tomei. Vai, cara, não cai não, vai, não? O cara não cai, ó. Não cai não. Aqui atrás, velho. Joga smoke, joga smoke, joga smoke, velho. Cuidado, cuidado, joga smoke, joga smoke, joga smoke. Isso. Não tem poder. Olha. Um cara lazarendo, velho. Olha. Eu não vou só aqui embaixo na negativa, velho. Vem, vem aqui. Vem aqui, velho. Desgraçado, metendo ele embaixo. Se eu me levantar aqui, eu não consigo matar ele. Como é que esse cara não caiu? Todo dia que eu levou. Está vindo, está vindo. Olha. Olha. Como é que esse cara não caiu, velho? O cara matou nós quatro, velho. Pois é. Como é que esse cara não caiu, velho? Tanto tiro que eu acertei de mim, né? É. Só podia ser o PUBG mesmo. Era o Vingança, tá bom? Vindo, tá bom. Esse inseto aí, tá com uma coisa de errado. Vindo, tá bom. Vindo, tá bom. Vindo, tá bom. É o clássico. Para mim, tanto faz, né? E aí? Tanto faz. Faz isso mesmo. Eu preciso fazer mais uma. Bora, bora, bora. Bora. Joga umas quatro aí que eu estou... Basta pegando a roupa ali, a rocha. A roupa é massa ali. É, na verdade, a minha próxima missão eu tenho que matar com um carro 98. Então, bora, né? Eliminem quatro inimigos com um carro 98 de qualquer modo. Deixa eu pegar a roupa aqui mesmo. Bora, né? A gente vai acordar da noite. Tá, faz. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo essas ideias, mas eu acho que foram ideias da Shaggy Lee. Shaggy Lee poderia explicar melhor certo o que quis dizer com um labirinto de corretor. Ninguém tá naquela batida. Bora, 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 Fagner. Já foi, já foi. Vou botar ele aqui. E... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?